Este é um dos meus smartphones preferidos e vou-te mostrar porquê. Não te preocupes, não é por gostar dele que não vou colocar o dedo na ferida. Vou-te mostrar os pontos positivos, mas também os seus podres. Para começar, adoro as dimensões do Mi 6. É muito ergonómico e mesmo só com uma mão, consegues navegar pelo Android. Sem ter de pedir ajuda à outra mão. Muita gente não gosta de smartphones muito grandes. E o Mi 6 tem um tamanho suficientemente pequeno, sem sacrificar o tamanho do ecrã. Bem, claro que não podes ter o melhor dos dois mundos. E este tamanho reflete-se num ecrã um pouco mais pequeno. Mentira, podes ter o melhor dos dois mundos, mas pelo dobro do preço ou com outros compromissos. Para muita gente, este tamanho de ecrã é a razão suficiente para retirar este smartphone da sua lista de compras. Mas para muitos outros, como eu, isso não é um problema. E para muitos outros ainda, é até um tamanho perfeito para ter um smartphone mais agradável de manusear. Para estes últimos, vou continuar a mostrar este magnífico equipamento. Então, esteticamente, é o que se vê. E aos meus olhos, vejo um smartphone muito bonito, com classe, com um vidro 3D, em todas as direções e nos dois lados do Mi 6. Entre estes dois vidros, está uma moldura em metal. Sem ser uma obra de arte, é lindo. Ah, isto é pouco comum em smartphones criados fora da China e se calhar vais achar interessante. Vem com uma capa na caixa. Muito interessante e que não prejudica a beleza do equipamento. Fabricado na China, como quase tudo o resto neste mundo, mas também pensado e desenhado pelos homens dos olhos em bico. Quando sabes isto e olhas para o preço, pensas, oh meu Deus, isto vai se desmoronar tudo. Mas esquece isso. É mesmo muito bem construído. Tem os melhores materiais, como Gorilla Glass nos vidros, para garantir maior resistência ao impacto e riscos. E tem uma novidade muito boa. É selado para garantir uma inédita resistência à água. Podes ir para a chuva à vontade. Mas atenção, se cair na água, apanha-o rápido, porque tem um ponto fraco que não está selado e não permite imersões. A porta de carregamento. Bem, eu não tenho a coragem para testar estes pontos, mas há quem tenha. E faça tudo e mais alguma coisa ao Mi 6, que se saiu muito bem. Como disse, nem tudo são rosas. Há podres. Um deles é a falta de uma entrada para os headphones de 3,5 mililitros. E estuver a conseguir acomodar uma bateria maior que te fale mais à frente. Ok, vem com um adaptador, mas não me convence. Já lá vai o tempo em que eu não era grande fã da Xiaomi. A Xiaomi mudou muito nos últimos anos, principalmente na sua abordagem ao mercado internacional. Deixou de ser uma empresa virada para o mercado chinês. E olha agora para o resto do mundo. E para a oportunidade de se tornar global. Tudo neste mundo muda, certo? Esta é a minha cidade. Ok, isto já não se usa. Esta é a minha cidade, Lisboa. Um bom exemplo de que as coisas nos dias de hoje mudam muito rápido. Quem viu ainda há pouco tempo e quem a vê está cheia de vida como nunca esteve. Cheia de turistas, o que por vezes pode ser chato para quem mora por cá. Mas todas estas mudanças têm também o seu lado bom. Lisboa é atualmente incrivelmente rica a nível cultural. Um dos principais polos culturais europeus. E quem não acredita, basta fazer uma visita. Ela está irreconhecível até para os próprios Lisboetas, que foram arrastados para as periferias. Quando vão ao centro, parecem turistas espantados com as novidades que todos os dias surgem. Isto é um ótimo cenário para testar as câmaras do Xiaomi Mi 6. E as imagens que veem são captadas pelas maravilhosas câmaras do Mi 6. Mas para a frente falo nesta câmara dupla com um pouco mais de detalhe. Eu faço a questão da cabeça do Xiaomi Mi 6. O ecrã do Mi 6 pode ser controverso devido ao seu tamanho, como já disse, mas não compromete ninguém definitivamente. Não sei o que é que este homem fez aqui, mas os meus parabéns. Por vezes parece um OLED, com excelentes cores, pretos, ângulos de visão e luminosidade máxima e mínima muito boas, tal e qual como um OLED oferece. Mas não é um OLED e cara a cara com o OLED vais notar cores menos vibrantes. Tem uma resolução inferior a outros flagships, com 1080 x 1920p. É um ponto sacrificado para conseguir aquele preço mágico. Desejava um OLED, mas não é um ponto, por este preço, propriamente negativo. Pois o ecrã é excelente. Ok, manobras merecem aplausos. Estilo merece respeito. Se você quer ser um grande skatista, não adianta você só ter boas manobras. O principal, a raiz do skateboard sempre foi estilo. O som é, no entanto, um ponto muito positivo, devido à sua qualidade excelente, é estéreo e, para este efeito, o som sai no altifalante inferior e utiliza também o altifalante das chamadas telefónicas. O som é muito rico e, surpreendentemente, bastante grave. Muito bom mesmo. Mas, como tudo, não é perfeito. Não é alto o suficiente para quando precisas de potência extra. No que este flagship é imbatível é na relação qualidade-preço. Pode haver smartphones com preços muito baixos para algumas especificações incríveis, mas este é, possivelmente, o mais equilibrado, a par do OnePlus 5. Mas, na maioria das vezes, é mais barato que o OP5. O que não significa que seja melhor. São semelhantes e os concorrentes mais diretos um ao outro. E ambos campeões em áreas distintas. Este equipamento é um campeão, um autêntico monstro em termos de performance. A velocidade anda bem perto do seu rival chinês OnePlus 5. Tudo neste equipamento dá a sensação de alta velocidade e vai aguentar, literalmente, tudo o que lhe possas pedir. Não há jogo ou aplicação que o consiga travar. Vais poder adquirir várias versões. Aconselho uma ROM global em vez da ROM chinesa. E como tem um ponto negativo de não suportar a extensão de memória, com um cartão micro SD, se fores uma pessoa que precisa de espaço, vai para a versão de 128 GB em vez da minha de 64 GB. Para além da memória, podes escolher uma versão em cerâmica, menos resistente ao impacto, mas mais resistente aos riscos. Que tem uns promenores em ouro de 18 kg. Sim, ouro de 18 kg. A MIUI é a interface da Xiaomi, e está já na versão 8.5 e tem como base o Android 7.1.1. Nunca fui grande fã desse sistema operativo, e até cheguei a fugir dele. Outra hora era cheio de erros e bugs, e pensado para um mercado de chinês que é muito fechado, e lá com as suas ideias próprias diferentes do resto do mundo. Bem, isso não é mais verdade. Estou a gostar muito do MIUI 8.5. Nesta versão já está muito estável. Ao contrário do que aconteceu aos utilizadores do MI6, no início com versões mais iniciais do MIUI 8. Nem tenho bugs a apontar ao sistema. É fluido e inspirado em alguns aspectos no iOS da Apple. Muito bom no geral. Tem as suas características exclusivas, mas falta algumas coisinhas que gosto de um Android menos mexido, de outras marcas, que eu pessoalmente prefiro, como é o caso do OxygenOS da OnePlus. Mas com uso diário estou habituado, e sou um utilizador muito feliz da MIUI. Se tivermos em conta o tamanho, peso e espessura do MI6, esta bateria é enorme. Em termos de bateria, a autonomia do equipamento é sempre discutível e relativo. Está dependente das configurações e utilização que cada pessoa dá ao smartphone. Na minha experiência pessoal achei a bateria muito boa e bastante idêntica aos concorrentes diretos, como por exemplo o OP5 e o Samsung S8. No entanto, no meu teste saiu-se ligeiramente pior, mas muito boa mesmo assim. Consegui bateria para um dia inteiro, mesmo com muita utilização do MI6. Nos dias em que tive uma utilização mesmo muito grande do equipamento, no final do dia tive de carregar um pouco o MI6. O que não é um problema, com um carregamento de e-charge 3.0 super rápido. Consegue cerca de metade da bateria em apenas 30 minutos. no final do dia. Não sou muito saudável de hoje, no final do dia é o M1. mas eu sou muito saudável de hoje. E eu sou muito saudável de hoje. Eu sou muito saudável de hoje. Vocês podem dar uma graça para o Greenwich? O que é isso? Para finalizar vou-te mostrar as câmeras, que são um ponto em destaque neste equipamento. Assim como a Apple no iPhone, a Xiaomi introduziu no seu flagship um conjunto de duas câmeras. A câmera com zoom duas vezes vai permitir fazeres esse zoom sem perder a qualidade de imagem e ainda permite outro truque, o efeito de desfoco do fundo em retratos. Bem, isso do não perder qualidade no zoom de duas vezes não é sempre assim. Precises de boas condições de luz e uma mão firme, pois só a câmera principal foi presenteada com estabilização de imagem óptica. Assim quando carregas no botão zoom, o Mi 6 vai avaliar a qualidade da luz e se não for suficiente, podes estar a tirar uma foto com zoom digital em vez de óptico e portanto perder na qualidade de imagem. Isto sem te aperceberes. O efeito de desfoque é bastante evoluído e com boas condições consegues imagens muito boas, no entanto não é perfeito. Agora o que é mais importante? Na minha opinião a câmera principal é excelente e definitivamente das melhores que vais conseguir por este preço. Com muito bom detalhe, alcance dinâmico, cores bem calibradas e ótimo para fotos com pouca luz, tendo em conta ser um smartphone. Aproxima-se, apesar de inferior, a uma das referências do momento, que é a câmera do Samsung S8. Nada, nada mau para este preço, hein? Bem, antes que me esqueça, a câmera selfie é bastante razoável, não surpreende, mas cumpre muito bem. Consegui fotos excelentes com ela. Falando de filmagens, no Mi 6 conseguimos filmar em 4K a 30 frames por segundo. Não tens 60 frames por segundo em 1080p, o que é uma pena. E temos uma estabilização ótica de 4 eixos, exclusiva na câmera principal, que é muito boa, mas um pouco inferior a outros flagships, como o caso do OnePlus 5, quando tens que filmar com muita agitação do Mi 6. E como podes ver pela amostra, a qualidade das filmagens é excelente, a par de outros smartphones de topo. Concluindo, este smartphone é um dos melhores que podes conseguir dentro da sua faixa de preço. E poucos são os compromissos que vais ter em relação aos meus smartphones no mercado para conseguires este preço mágico. Com o passar dos meses, desde o seu lançamento, está ainda melhor. O sistema operativo está mais estável e até vai receber um novo sistema operativo dentro de dias. E o preço mágico é cada vez mais mágico, com algumas baixas de preço. Aconselho este smartphone aos meus amigos sem hesitar. Dá também uma vista de olhos ao OnePlus 5, que é muito equivalente. Tudo indica que o OnePlus vai avançar já para um novo modelo, o que na minha opinião vai deixar o OnePlus 5 com um preço ainda mais apetecível. Pode até haver alguns problemas na disponibilidade do OnePlus 5. O equipamento novo da OnePlus pode vir a custar mais para trazer um ecrã mais ao estilo do Samsung S8, o que não deverá ser um problema para este modelo da Xiaomi. Principalmente se a diferença de preço se acentuar mais. Especulações à parte, o Xiaomi Mi 6 é sem dúvida uma aposta ganha para quem o compra.